Opa pessoal, hoje é dia do amigo, eu estou aqui um pouco longe de casa, eu estou no meu escritório em Lakeland, Lakeland é perto de Orlando, mas isso é outra história. Eu estou ligando para desejar a vocês um feliz dia dos amigos, eu dou uma paradinha aqui no meu trabalho por um minuto e orei por vocês. Realmente a nossa amizade tem sido bênção para a minha vida e mesmo estando longe, eu não esqueço de vocês, não vou poder estar no churrasco, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente está aí, embora julho é a data perfeita dia do amigo, mas é meio complicado, férias, tarifas aéreas caras, mas nós vamos fazer uma força, pelo menos eu e a Diniza estarmos juntos aí. E se não der para ir com todo mundo, um abração para vocês, um beijo grande, a gente se fala, tchau, tchau.